Pensei que fosse fácil entender o amor Que fosse igual sentir o perfume da flor Quem dera se eu tivesse sete vidas pra te amar eternamente Por que será que o que é bom durar tampou Prazeres e desejos, sentimentos loucos A vida passa num segundo e o futuro chega de repente Se eu pudesse parar a máquina do tempo Iria congelar nosso melhor momento Só pra te olhar, só pra te amar pra sempre E deixa o tempo passar, dia a dia, mês a mês Quero continuar te amando como a primeira vez E deixa o tempo passar, a vida acontecer Vou viver cada instante o melhor de você O melhor de você Oh 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 Se eu pudesse parar a máquina do tempo Iria congelar nosso melhor momento Só pra te olhar, só pra te amar pra sempre E deixar o tempo passar, dia a dia, mês a mês Quero continuar te amando como a primeira vez E deixar o tempo passar, a vida acontecer Vou viver cada instante o melhor de você E deixar o tempo passar, dia a dia, mês a mês Quero continuar te amando como a primeira vez E deixar o tempo passar, a vida acontecer Vou viver cada instante o melhor de você O melhor de você Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh